É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano e esta inserção é como segundo nascimento no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular de nosso aparecimento físico original. Não nos é imposta pela necessidade como labor e nem se rege pela utilidade como trabalho. Pode ser estimulada, mas nunca condicionada pela presença dos outros em cuja companhia desejamos estar. Seu ímpeto decorre do começo que vem ao mundo quando nascemos e ao qual respondemos começando algo novo por nossa própria iniciativa. Hanna Arendt. Feliz Dia das Mulheres. Grata Catarina. Grata Catarina. Grata Catarina. Grata Catarina. Grata Catarina. Grata Catarina.